Olá, meus amigos, aqui é J.C. Rock, então iniciando a parte dos arpejos, a gente vai estar começando a falar sobre esses arpejos e na verdade são ferramentas, a gente utiliza várias ferramentas para a criação dos solos. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês os três tipos de arpejos e depois a gente vai estar fazendo um estudo aqui para poder fixar isso na mente e depois começar a utilizar nos solos. Então a gente tem os desenhos ali dos arpejos maiores, tá? Então essa é a forma, esse aqui é o Ré maior, certo? Se essa nota aqui é o Ré, nós estamos aqui na quinta casa, se eu fizer a mesma coisa aqui na sétima casa, eu tenho o Mi. Se eu fizer a mesma coisa na oitava casa, mesma coisa na décima casa, que é o Lá. Mesma coisa na décima quarta casa, que é o Si. E a mesma coisa na décima quinta casa, que é o Dó. Então esses são os maiores, tá? Então você vai pegar os maiores e vai ficar por enquanto, você fica lá. Você pode fazer no Sweep. Sweep é quando a gente trabalha descendo e subindo no mesmo movimento. Então o Sweep seria aqui ó, para baixo. Aí aqui, você bate o dedo e depois começa a palhetar de novo. Ó, então seria assim ó. E depois começa a palhetar. Então você começa a palhetar a partir da segunda corda. Então você bate ó, tá vendo aqui? E começa a palhetar daqui. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Seria igual em todos. Então ó, tá vendo? Aí... Entendeu? Os maiores, a gente parte para os menores. Seria a mesma coisa, só que ele vai alterar aqui um dedo. Então se o maior era aqui, 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 o menor vai voltar. Essa aqui ó, na segunda, então aqui, em vez de ser aqui, vai vir aqui. Aqui é igual, aqui é igual. E em vez de vir aqui, vai voltar uma. Então o menor fica desse jeito. Ó. Esse aqui é o de Ré, tá? Então se eu fizer o de Mi, mesma coisa. Fá, mesma coisa. Sol. Lá. Si. E o Dó. Tá? Então a gente tem os menores agora. E se for trabalhar com o Sweep, daquela mesma forma. Desce até a última corda. A última corda dá o ligado, que a gente chama de Hammer On, quando vai pra frente, e Pum Off, quando puxa. Então a gente dá o Hammer On, o Pum Off, que chama a técnica, essa técnica chama ligado, tá? Então a gente dá esse Hammer On, e depois começa a palhetar na segunda corda, tá? Então ele vai, ó, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, dá o Hammer On, Pum Off, e depois volta a palhetar na de cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tá? Então esse é o Ré, ó. O Mi. Então aqui, sétima casa. O Fá. O Lá. O Si. O Dó. Entendeu até aí, né? Tá fácil. Agora a gente vai pros diminutos. Então a última ferramenta é o diminuto, porque a gente, pensando no campo harmônico, então olha aqui o campo harmônico, ó. Em Sol, você tem, então, Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor, e Fá sustenido diminuto. Então por isso que a gente trabalha com os diminutos aqui nos arpejos. Então você faz o arpejo maior, depois faz o menor, depois faz o diminuto. Então o diminuto, começando aqui, ele vai ser parecido com o menor, tá? Se o menor era aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Ele vai voltar apenas esse dedo aqui. E aqui. Então ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então começando aqui em Ré. Depois o Mi. Depois o Fá. Depois o Sol. Depois o Lá. Depois o Si. Depois o Dó. E se for na forma do Sweep, lembra que vai na última, dá o ligado e volta palhetando em cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Então é pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Dá o Hammer On, Pum Off. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Então esse aqui é o Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Dó. Tá? Então agora você tem todos os desenhos pra você praticar. Que é importante praticar isso daí. Pra depois você conseguir executar, tá? Vamos agora fazer o estudo que eu escrevi pra vocês. Esse estudo, ele vai pegar o campo harmônico de Sol. Sol. Lá menor. Si menor. Dó. Ré. Mi menor. E Fá. E Diminuto. Então ele vai começar assim, ó. Eu fiz tudo palhetado, mas você pode usar aquela ideia lá do Sweep, se você quiser, tá? Então seria desse jeito aqui, ó. Sol primeiro. Depois o Ré. Depois Mi menor. Depois o Dó. Depois Sol. Depois Lá menor. Depois o Fáster em Diminuto, que tá aqui. E o último, pára, hein? Só nessa nota aqui. Então vamos lá. Um, dois, três, vai. Agora se fosse um pouquinho mais rápido Um, dois, três, vai Então você fica sempre treinando Você pode treinar com o metrônomo Liga lá E fica treinando Que vai te ajudar a desenvolver o arpejo Então esse estudo é importantíssimo Para depois a gente continuar mais ideias aqui Lembrando que tudo isso são ferramentas Você tem que aprender porque são ferramentas Depois para você começar a criar seus solos Então é isso aí Eu sou o J.C. Rock E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo no próximo vídeo